O jovem da capital, portador de uma doença que produz uma incapacidade motora grave, luta para garantir seus direitos de cidadão. Ele precisa de um empréstimo bancário que está sendo negado pelos simples fatos dele não conseguir assinar a documentação. Já são 10 anos convivendo com a doença de Machado Joseph, doença neurológica que aos poucos afeta os movimentos e a fala. A capacidade mental permanece intacta. Sócrates, formado em contabilidade, ex-oficial do exército, é totalmente lúcido, tanto que se comunica com a ajuda de um tablet. Como aposentado por invalidez, ele pode pegar empréstimo a juros menores. Mas por razões óbvias, Sócrates não consegue assinar a papelada exigida pelo banco. Nós estamos mudando de casa para uma casa mais próxima da minha sogra. E no caso, precisamos de um empréstimo para fazer algumas reformas. E esse empréstimo não foi feito, porque apesar de ele ter ido na Caixa Econômica fazer o empréstimo do INSE pelo INSS, pelo benefício que ele recebe, ele não pôde porque ele não conseguiu assinar o contrato. Eu tenho a procuração para assinar em nome dele, mas no caso essa procuração não é aceita na Caixa Econômica, aqui no Mato Grosso do Sul, por conta de fraudes que podem acontecer. Uma alternativa dada ao casal foi a interdição judicial do Sócrates. Assim, a Adriana passaria a responder por todos os atos dele. Só que esse dispositivo legal é usado quando a pessoa não tem discernimento, o que não é o caso do Sócrates. E com isso, ele perderia todos os seus direitos civis. Uma vez interditado, Sócrates não poderia tomar nenhuma decisão sozinho, medida que, segundo a mulher dele, é discriminatória e humilhante. Não é uma opção para nós dois, porque não vai ser a única necessidade de assinar que ele vai ter. Em outras ocasiões que não for aceita a procuração que eu tenho, eu quero que seja garantido o direito dele. O integrante da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB esclarece que o simples fato de não conseguir assinar não impede a obtenção do empréstimo. Uma vez provada a lucidez e a capacidade de discernimento, o banco não pode se negar a prestar o serviço oferecido. O que a família de Sócrates poderia fazer? Entrar com uma ação de obrigação de fazer, tendo em vista que é um direito que ele tem, amparado pelo próprio Código Civil, porque ele não está elencado nem no artigo 3º nem no artigo 4º, o caso dele, e amparado principalmente pela Convenção da ONU, que foi ratificada pelo Brasil em status de emenda constitucional. Então ele está totalmente amparado para entrar com essa obrigação, com essa ação de obrigação de fazer, obrigando o banco a conceder esse empréstimo. Pergunto para Sócrates se ele aceita ser interditado judicialmente. Para quem tem plena consciência de que está preso no próprio corpo, a resposta é objetiva, e demora só o tempo de digitar. Não, eu ainda penso. Pois é, a nossa produção entrou em contato com a Assessoria de Comunicação da Caixa Econômica Federal, e até o fechamento desta edição não tivemos uma resposta da instituição. Assessoria de Comunicação Assessoria de Comunicação Assessoria de Comunicação Assessoria de Comunicação